Eu cheguei no baile funk Tente a pressão, nós tá chamando atenção Tipo o rei da tentação Eu cheguei no baile funk Tipo o rei da tentação O cordão de ouro e o bolso cheio de milhão Olha pra minha caralho, se ligar no que eu te falo Fazer um amigo, sei, uma XJ e um camaro O bote tá bolado, hoje vem pra hoje cantar Meu lema é ousadia, cheio de grana pra gastar O bote tá pesado, se ligar tu fez a minha Olha pra minha mesa, só tem garrafa que pisca É novia de luxo, por nós ninguém se mete Do estilo modelo, do estilo paniquete Quando caiu a noite, ela se preparou Podia rodar de funk com Alexandre e com o Bobô Oi, final de semana, oi, vou me divertir Pato, parra, raial, barola no jet ski O bote tá pesado, tipo o rei da tentação Chuva de dinheiro, banho de chandão Vem, que o bote tá forte Vem, que o bote tá forte Vem, que a firma é forte Olha pro meu bolso, tu vai ver o meu balote Olha pro meu bolso, tu vai ver o meu balote Eu cheguei no baile funk, tipo o rei da tentação Com cordão de ouro, tipo o rei da tentação Eu cheguei no baile funk, tipo o rei da tentação Com cordão de ouro, tipo o bolso cheio de milhão Olha pra minha garagem, se ligar no que eu te falo Vai ver o amigo estranho, com a XJ e o Camaro O bote tá bolado, hoje vem pra hoje tentar Meu lema é ousadia, cheio de grana pra rascar O bote tá pesado, se ligar tu vem da minha Olha pra minha mesa, só tem garrafa que pisca É novia de luxo, por nós ninguém se mete Do estilo modelo, do estilo paniquete Quando caiu a noite, ela se preparou Curtiu rodar de funk com Alexandre e com o Bobô Hoje final de semana, hoje vou me divertir Bato pra arraial, barou lá no jet ski O bote tá pesado, tipo o rei da tentação Chuva de dinheiro, banho de jandão Vem, que o bote tá forte Vem, que o bote tá forte Tô de rio local, ou então de lagoche Vem, que o bote tá forte Vem, que a firma é forte Olha pro meu bolso, tu vai ver o meu balote Olha pro meu bolso, tu vai ver o meu balote Tô te mandando papo Ô bebê, não confunde O mano é de garrafa É o terror do YouTube E bom do Fogo O queimando? Tô M distor A CIDADE NO BRASIL